O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Ontem foi realizado o primeiro Fórum de Tecnologia para Agricultura, promovido pelo Instituto de Tecnologia do Paraná, o TECPAR. Existem aproximadamente 300 mil propriedades rurais no Paraná e dessas, quase 260 mil são de agricultura familiar, o que corresponde a mais de 80% da área destinada à produção rural do Estado. Os dados são dos últimos censos agropecuários do IBGE. E com base nessas informações e na importância dos pequenos agricultores no setor de agronegócio do Estado, o TECPAR, o Instituto de Tecnologia do Paraná, pretende contribuir para que os avanços tecnológicos também cheguem aos pequenos produtores. A natureza do TECPAR já vem do agronegócio, digamos lá, desde a sua criação lá, no desenvolvimento do campo, na interiorização da tecnologia. Então agora a gente existe um movimento já há alguns anos no mercado, ligado às startups, ao desenvolvimento de novas tecnologias de maneira bastante rápida, e a gente busca unir isso agora com o campo. E para isso, o TECPAR reuniu pequenos produtores, cooperativas, especialistas e startups de agrotecnologia para debater como as inovações tecnológicas podem ajudar o agricultor familiar. A ideia do fórum é levantar algumas questões relacionadas às necessidades de desenvolvimento tecnológico, as necessidades por inovação para o pequeno produtor rural. Então, como que a tecnologia pode modificar, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar a qualidade do produto e a qualidade de vida do produtor também. O fórum contou com apresentações do Núcleo de Inovação Tecnológica para a Agricultura Familiar de Santa Catarina, do Instituto Emater, da Organização das Cooperativas do Paraná, da OCEPAR e da Startup SUMAR. Então, a dica que fica principalmente do evento é que já existem muitas tecnologias para os agricultores e que são gratuitas e que estão disponíveis na palma da mão. O fórum é uma das iniciativas do TECPAR para ampliar o uso de tecnologia e inovação no agronegócio. Além disso, o Instituto prevê a implantação dos conceitos de Laboratório de Inovação Aberta e Smart Farm ou Fazenda Inteligente, em português, em seus parques tecnológicos. O Living Lab é um laboratório vivo, né? E aqui nós temos no TECPAR uma unidade em Araucária e outra em Jacarezinho, que justamente comportam uma pequena produção rural e a de Jacarezinho uma grande produção rural. Então, dentro dessas unidades, a gente vai incorporar algumas tecnologias ligadas à energia solar, ao manejo, à parte de irrigação, automação de algumas coisas, monitoramento, segurança, enfim. Inclusive, uma casa modelo sustentável, construída com materiais sustentáveis, com menos impacto na natureza. O Smart Farm está dentro desse contexto do Living Lab. Então, é uma fazenda inteligente, uma espécie de propriedade inteligente, né? Então, toda a questão de monitoramento de solo, de irrigação, tudo isso aí sob controle de um sistema que auxilia na gestão disso. O Instituto de Tecnologia do Paraná é parceiro da UFPR. Para saber mais sobre a agência de inovação do TECPAR, é só acessar tecpar.br. Você conhece o Clube de Finanças e Investimentos da UFPR? Aqui na Universidade, existe um projeto criado para reunir investidores, pesquisadores, especialistas e curiosos do mercado financeiro. A iniciativa também é direcionada para quem tem interesse em melhorar a gestão de finanças pessoais. O Clube de Finanças e Investimentos da UFPR é focado em levar informação sobre educação financeira para a comunidade da Universidade. O projeto atua na organização de palestras e fornece conteúdo para quem tem interesse na área. A gente também promove uma construção de um arcabouço cultural, que é a produção de livros, produção de artigos, resenhas na internet. Então, isso é muito importante para poder perpetuar o conhecimento, deixar esse conhecimento salvo em algum lugar. Entre os projetos desenvolvidos pelo Clube está uma parceria com uma ONG de Curitiba, que faz uma ponte entre instituições que precisam de apoio financeiro e consultorias que podem ajudá-las nesse sentido. Então, a gente atua com construção de planilhas, planejamentos estratégicos, estruturação da área de finanças, enfim, vários projetos muito interessantes. O clube também contribui para a formação profissional de seus integrantes. Entrei achando que eu queria ser banqueiro e pensando que eu ia trabalhar em banco e eu não entendia nada de mercado financeiro. O clube me acelerou de uma forma absurda. Eu consegui um estágio por conta do clube na área. Tudo que eu sei de mercado financeiro hoje é por conta do clube. O clube realmente me colocou na posição profissional em que eu estou e se eu vou ser alguma coisa na minha carreira, é por conta do clube. A iniciativa foi dos estudantes de administração, contábeis e economia da UFPR. Está registrada como um projeto de extensão do setor de ciências sociais aplicadas. E por isso, os estudantes também recebem orientação dos professores. Então, o nosso papel é o de intermediação e o de formalizar algo que os alunos já vinham desenvolvendo há mais tempo e que, inclusive, hoje faz parte da rede de ligas de investimento no Brasil todo. Então, a gente orienta, sim, alguns temas, participa de alguns debates, providencia a infraestrutura que eles precisam, mas a iniciativa, a condução das atividades, isso é muito bacana, é dos alunos. E assim, o Clube de Finanças e Investimentos é um projeto de extensão que também atua na educação profissional, porque leva o conhecimento de sala de aula, de economia, de finanças e de cálculo, por exemplo, para a vida profissional dos estudantes que integram o clube. Vamos conferir agora como fica o tempo para os próximos dias na previsão do CIMEPAR. A região leste do Paraná amanheceu coberta de nuvens e, por isso, as temperaturas se mantêm amenas. Mas, à tarde, as chuvas voltam para todo o estado. Hoje, a máxima não passa de 24 graus no litoral. E na quarta-feira, o tempo fica mais instável no oeste e sudoeste paranaenses. Apesar da nebulosidade, as temperaturas chegam a 27 graus em Toledo e a 29 graus em Palatina e Jandaia do Sul. E, a partir de quinta-feira, uma frente fria se desloca pelo sul do país, provocando chuva forte, raios e rajadas de vento. Em Curitiba, a temperatura fica entre 15 e 22 graus. Essa edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho